Primeiros passos a se fazer assim quando chegar aqui na Austrália. E aí, vamos bater esse papo? Eu sou o Izo. E eu sou o Du. E esse é mais um vídeo do canal. Hey, May! Mas antes mesmo de começar esse bate-papo, já dá uma curtida aqui nesse vídeo. Se inscreve se não estiver inscrito. Ativa o sininho, menino. Compartilha para a vovó, para a mamãe, para o papai, para o prêmio, para todo mundo. Quebra essa paróide, vai ajudar muito a gente. Isso é muito importante para a gente. Agora vamos bater esse papo. Separamos algumas dicas aqui para vocês que são valiosíssimas. Coisas que nem todas essas dicas aqui a gente seguiu. Mas se a gente soubesse que fosse tão importante assim, teríamos seguido. Ia facilitar muito nossas vidas. Ia facilitar. Nem tudo a gente seguiu, mas vamos lá. Vamos falar de coisa legal para você estar preparado quando chegar aqui na Austrália. Ok, vamos lá. Bem, eu vou falar um que até antes mesmo de você chegar aqui na Terra dos Cangurus, que você vai fazer isso aí no Brasil, você vai abrir uma conta no banco aqui da Austrália. E sim, dá para fazer isso aí no Brasil. Existem as duas opções, você mesmo pode abrir ou a sua agência pode abrir para você. Foi o que aconteceu com o Du, né Du? Você abriu a sua conta. Eu abri minha conta. É, o Du, enfim, é mais esperto. Eu sou mais vagabundo, eu deixei minha agência abrir a conta para mim. E aí quando eu cheguei aqui, quando você chega aqui na Austrália, você tem que ir até o banco para ativar a sua conta que você abriu lá no Brasil. Isso, então quando você abre a conta online, ela fica certinha, você tem um número de conta, um número de BSB, que eles chamam, que é a agência, né? É, o BSB seria... A branch, alguma coisa. Seria o número da agência no Brasil e a... como é que se diz? É a conta corrente. A conta corrente. Sim, você tem essas duas informações, então, do Brasil, assim que você abre essa conta, você já consegue transferir dinheiro para ela. Só que você não consegue mexer no dinheiro que você transferiu. Então é muito importante você chegar aqui. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ir direto lá no banco para poder ativar a conta, que você vai dar o seu endereço para o pessoal do banco, né? Vai colocar senha lá na sua conta, você vai receber um cartãozinho provisório. Um cartão provisório, né? É. E aí... E depois o cartão definitivo vai chegar na sua casa, no endereço lá que você colocou. Isso. E chega com alguns, não estou lembrado muito bem, que enfim... No máximo uma semana, eu acho. É, mas é por aí, uma semana está chegando na sua casa. Então, vai estar de boa. Comprar um chip de celular aqui com um número australiano. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu desci do avião no aeroporto, eu já fui ali no guichezinho da loja lá, que aqui, no caso, eu peguei da Vodafone, que é uma das operadoras aqui. Eu fui direto lá e comprei meu chip de celular. Então, era pré-pago e eles têm vários planos pré-pagos, são muito bons e bem baratinho. Dá para você pegar ali na hora, vai pagar coisas de, sei lá, uns 15 dólares, ou coisa assim, para você pegar um chipzinho que você vai poder ter internet por, sei lá, um mês. Eu não lembro direito. E internet aqui é muito bom de celular, né? A Dara, você vê aqui, 80 gigas, 100 gigas, enfim. Já no meu caso, eu não peguei no primeiro dia, porque eu cheguei na Austrália, era mais ou menos, era quase meia-noite, eu acho que era 11, alguma coisa. E aí, eu só fui pegar no outro dia com a minha melhor amiga, que o meu inglês era zero. Então, eu tinha que andar sempre com ela, estava meio que dependente. E aí, a gente foi comprar esse chip aí, da Vodafone também. Vodafone é muito conhecido pelos estudantes, né? Mas tem outras operadoras, tem a Telstra, tem a IES, que parece que, inclusive... IES é Optus. Ah, IES é Optus? Tá ok, ok. Informações quentíssimas que nem eu sabia. Cinco anos de Austrália, eu não sabia. Mas, ok, eu não sabia disso. E outra coisa que é bem importante também é você, quando pega esse chip com número australiano, você mudar o seu WhatsApp para esse número australiano. porque aqui, pelo menos na minha área, a gente entra muito em grupo, por exemplo, sou de TI. Então, um monte de grupo de TI aqui na Austrália, e você estar com o seu número brasileiro não é muito legal, assim, sabe? Você, às vezes, nem entra no grupo, se você tiver com o número brasileiro. Às vezes, eles te tiram, porque é concorrido, né? Então, se você tiver com o número australiano, você vai estar lá, porque você está na Austrália, então é isso. É muito legal. E aqui tem muitos grupos, como o Du falou, tem grupos, por exemplo, voltados para cada área, né? Eu já cheguei na Austrália querendo trabalhar na construção, porque é na construção que tem mais money, money, money. Então, eu peguei esse chip, já segui entrando em alguns grupos, peguei uns jobs nos grupos. Enfim, a gente já deu essas dicas em alguns vídeos anteriormente. E outra coisa aqui que é interessante dizer, só um adendo, que o australiano usa muito mais SMS do que qualquer outro mensageiro, né? Então, o WhatsApp, assim, eles não ligam muito. SMS é o bicho aqui. Eles usam bastante SMS. Eles usam bastante. A gente, praticamente, só... Eu sabia que era só brasileiro que usava o WhatsApp. A Indu depois me falou que os indianos também usam muito o WhatsApp. Mas aqui a galera não usa muito. Por exemplo, eu, quando comecei a namorar, ela é australiana, e aí ela não tinha o WhatsApp. Ela só baixou o WhatsApp porque eu falava muito no WhatsApp. Mas, enfim, eles não usam muito o WhatsApp, não. Mas uma coisa super importante é que, ao chegar na Austrália, você precisa andar em transporte público. E aqui tem um cartãozinho, que aí se chama Opal. E aí você compra isso em qualquer bancada, de jornal, qualquer esquina, você compra esse cartãozinho. Porém, hoje, eu acho que de uns dois anos pra cá, os transportes públicos liberaram a gente pagar com cartão normal. Cartão, enfim, do banco. A gente passa até o relógiozinho no metrô, no trem, e aí é de boa, você paga de boa. E se você utilizar ainda o cartão Opal, você tem que ter um aplicativo, que você pode colocar os seus créditos lá, e aí sair andando de transporte público. É, antigamente na nossa época, então a gente teve que comprar esse cartãozinho, mas hoje em dia, exemplo, eu não uso ele. É, faz muito tempo que eu não uso também. Ele fica em casa, eu só uso o relógio, ou o celular, ou o cartãozinho do banco mesmo, né? E funciona de boa. Mas não é todas as cidades que são assim. Eu fui pra Gold Coast, por exemplo, que lá eles não aceitam. Tem que ter o cartãozinho mesmo. Inclusive, Gold Coast não é o Opal, é outro nome, né? É Gold, Trans, TransLink, enfim. Vai mudar de cidade. A gente tá falando de Sydney. É, a gente tá falando de Sydney. Então, em Sydney você usa esse cartão aí. Porém, a gente usa também o cartão normal. Ir à sua agência pra conhecer a galera, pegar dicas com eles também, fazer o boas-vindas, né? Acho que toda agência de intercâmbio tem essa boas-vindas, que você vai lá, você conhece o pessoal que chegou junto com você e tal. E também, pra aplicar, pra pedir, né? Se eles não fizeram ainda, você pede a eles pra fazer o seu TFN, que é o Tax File Number, que é como se fosse o seu CPF aí no Brasil. E também, inclusive, fazer o ABN, caso você já tenha o seu TFN. O ABN é o CNPJ. Como se fosse o CNPJ, né? Pra entender melhor, como o Du falou, o TFN seria o nosso CPF. E o ABN, o CNPJ. Que aqui, você, sim, tem... É como se fosse um CNPJ pessoal. Você usa isso pra algumas empresas que contratam pelo número do ABN. Eles vão te pagar por ABN. Enfim, empresas... A gente pode até fazer um vídeo, né? Do, explicando mais detalhadamente como é que é isso. E aí, algumas empresas vão te contratar por ABN ou por TFN. Isso. E lembrando que o TFN e o ABN, eles são documentos, né? Então, quando você faz, tipo, declaração de imposto de renda, aqui também tem isso, e você vai usar o seu ABN e o TFN. Ir à sua escola antes mesmo das aulas começarem. Bem, por que é importante? Por que a gente colocou isso? Eu acho muito importante você saber onde é que é a sua escola. Porque, enfim, você fechou um pacote na escola estava... Geralmente, as escolas são na CIT. E tem mais... Tem várias escolas. Então, a gente sugere você ir à escola antes das aulas começarem, pra você ver quanto tempo você vai gastar, pra você ver qual a hora que você tem que sair de casa, né? E também saber ali onde é que... Como chegar até a sua escola. Saber o que tem ali também, coisa pra você comer, se tá com fome, tem alguma coisa em volta, não tem, tem o que levar comida. Pra não se enrolar no dia que você... Ah, minha aula começa hoje. Caramba, não sei onde é que é a escola. Vou botar aqui. Tudo bem, vai estar lá no GPS, mas a gente sugere você ir uma semana antes, enfim, qualquer... Antes das aulas começarem, pra você saber onde é que é a sua escola e quanto tempo você vai gastar pra chegar até lá. Fazer o Photo ID. O Photo ID, ele é um documento australiano que é como se fosse o seu RG aí no Brasil. Então, você vai ter o seu documento, vai ter a sua foto, onde você mora, algumas informações, seu nome e tal, data de nascimento. Então, ele é muito importante pra quando você vai, por exemplo, sair, pra você levar ele em vez de levar o seu passaporte. Porque se você perder o passaporte aqui, meu amigo, vai dar problema, vai sair caro e você vai ter problema. É isso. E não façam como eu fiz. Eu demorei muito pra... Não sei porquê, enfim. Demorei muito pra tirar o Photo ID. Eu fiquei, acho que, uns cinco meses aqui. E, assim, quando você vai entrar em balada, por exemplo, você tem que mostrar a sua ID. Então, eu ia pra balada com o meu passaporte. Que perigo. Muito perigoso. Porque se você perder o passaporte, tudo bem. Você tem que fazer mais a burocracia, você tem que ir pra embaixada, fazer o passaporte. E é caro. Não sei quanto é que é. Quanto é que é pra fazer o passaporte? Enfim, a gente fica devendo aí essa pra vocês. Mas não é barato. Mas não fique andando com o seu passaporte como eu fiz. Graças a Deus, eu nunca perdi meu passaporte. E faça essa fora ID. É, eu fiz a fora ID logo de começo, sei lá, no meu quarto dia aqui na Austrália. E é baratinho. É coisa de, quer dizer... Sigo o exemplo do Dudu, não sigo o exemplo do isso. É uns 50 dólares. Não lembro se é de 30, 50 dólares, por aí. Mas não é muito caro e assim, vai te poupar muita dor de cabeça. Se você perder o foro ID, você vai lá onde você tirou e paga 10 dólares e eles fazem um novo pra você. Então é muito melhor do que... Cartãozinho. É muito melhor do que você perder seu passaporte. Tirar os cards para trabalhar, para começar a trabalhar. Bem, esses cards nada mais é do que as licenças que a gente já falou. A gente fez um vídeo sobre isso. Vai aparecer aqui. Então dá uma assistida lá. Dá uma conferida aqui. É um dos seus... Pra mim, acho que é um dos vídeos mega importantes aqui no Haymate. Pra quem tá vindo pra Austrália. E aí, como exemplo, vou citar o meu exemplo. Assim quando eu cheguei na Austrália, eu já pensei em ir pra construção. Então o card que eu tinha que tirar era o White Card. Eu tirei com três semanas, se eu não me engano, aqui na Austrália. Aquela mesma situação. Eu não tinha... Eu tinha zero inglês. Peguei carona com o pessoal. Encontrei galerinha lá no Facebook, em grupo de WhatsApp. Falei, putz, eu tô indo tirar o White Card e você também. Ah, mano, me ajuda lá. Vamos lá, simbora. Aí você... Não vai lá, no combo. É, faz um combo ali de brasileiro. Um que fala mais ou menos inglês, o outro que não fala nada. Vai e vai dar tudo certo. Se deu certo para mim, vai dar certo para você, acredita. É, e aí no caso, se você quer trabalhar com hospitality, então garçom, garçonete, coisa do tipo, você já tira o RSA, que é para poder vender bebida alcoólica, e alguns outros cards que a gente colocou nesse vídeo aí. Dá uma assistida, ele é muito bacana, é muito interessante. E, se você dirige aí no Brasil, aqui, quando você chegar, é muito legal tirar a driver's license daqui, que é a licença para poder dirigir aqui. Então, assim, quando você chega do Brasil, aqui na Austrália, você não precisa, obrigatoriamente, dessa driver's license. Você pode dirigir usando a carteira do Brasil, desde que ela esteja traduzida para o inglês, né? É uma tradução oficial para o inglês. Que é a carteira internacional, né? Também. Inclusive, é, a cadeira internacional que a gente faz aí no Brasil. Se eu não me engano, eu paguei, acho que... Que é a permissão internacional para dirigir, mas também tem a carteira normal que você traduz. Fazer uma tradução juramentada dela dá certo também, que foi o meu caso, eu fiz isso. Mas tirar a driver's license aqui da Austrália é muito importante, porque ela conta como documentação para você e vai ser muito mais fácil para você alugar a casa no seu nome e para fazer inúmeras coisas aqui, que eles... é um dos pré-requisitos, é você ter a driver's license. É um documento a mais para você, que vai ajudar muito. Eu não tirei quando eu cheguei aqui na Austrália, então eu ainda estou no meu processo de tirar essa driver's license. E, meu... Cinco anos de Austrália e você ainda não tem driver's license? E você? E você? Eu também não tenho, não. Gente, não siga o nosso exemplo. Não segue o nosso exemplo. É, não, já faz no primeiro ano, no segundo ano, enfim. O quanto antes puder fazer, melhor, que vai ajudar muito, vai facilitar muito a sua vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, comenta aí, qual dessas dicas você gostou e qual delas você faria primeiro? E aí, aquele negócio, né? Você já sabe, aquele... Bom, valeu, galera. É isso. E até a próxima. Valeu! É, quem vai... É, quem vai...